Bom, gente, chega a informação do Flávio Rico, Marcão do Povo, que teve toda aquela história, não é, por causa da Ludmilla, as coisas absurdas que ele falou, a expressão chula que ele usou, essa coisa toda acabou perdendo o emprego na Record, fez um balaio de gato também em cima dessa história, queria ficar na marra, claro que não ia dar, e agora tá se acertando aí com o SBT. O jornalista Marcão do Povo, que foi demitido da Record após lamentável episódio com a cantora Ludmilla, vai comandar um programa no SBT diretamente de São Paulo, então ele deixa Brasília, ele vem pra São Paulo, a assessoria da emissora do Silvio Santos confirma a negociação e o contrato será assinado ainda nesta tarde de segunda-feira, então daqui a pouco a gente tem aí a história da assinatura. A ordem pra contratação do jornalista partiu do Silvio Santos, por meio de mais um telefonema. Olha o que ele gasta de conta, ele tem um telefonema de cara. É interurbano, né? Será que ele usa a FaceTime, aquela que é mais barata, é só pela internet. Mas ele não dá sossego, é um telefonema atrás do outro, sabe? Não sei o que ele faz. Mas é isso, mais um telefonema direto dos Estados Unidos do Silvio Santos, onde ele passa férias. Que férias, meu, ele tá trabalhando direto, tá trabalhando direto. Sua estreia vai acontecer ainda nas próximas semanas, na faixa da tarde da emissora. A gente sabe qual é a faixa da tarde. O Silvio tava aquele no programa policial. É, se prepara, Marcelo Rezende, o Dater, né? É por aí que ele vai. A sua estreia acontece, né? E tudo indica acompanhada de outra mexida na grade de programação, a fim de combater o balanço geral da Record. Então, ou entra nesse horário, que eu tô achando que não, mas ele vai mais pro policial mesmo, não parece? Vai, pro policial ele vai. Pode ser. Mas parece que ele já chega, porque ele deu uma entrevista pro Bastidores da TV, confirmando que estaria vindo pra São Paulo, isso é certeza. Tá chegando lá no SBT. Mas, ele falou assim, pode ser que eu fique no primeiro impacto. Dudu Cabado! Mas aí o Dudu tem esse projeto do balanço geral, de combater o balanço geral. Exatamente. Tem três possibilidades. Na hora do primeiro impacto, na faixa que tá o Dudu Camargo com o Bate, na faixa do meio-dia com o Gotino, ou na faixa das cinco às seis com o Marcelo Rezende. Então, tem três frentes aí que eles podem mexer. Você sabe um telefonema, outro, dos Estados Unidos, se o SBT direto dos Estados Unidos, dizendo... Oi! Não, pelo amor de Deus! Olha, senhora, atende! Atende, senhora. Já vai lá quem crê, hein, cara. Não, atende? Atende. Não, atende você. Fala com ele. Oi, quem é? Caiu, senhora. Caiu a ligação, senhora. Caiu a ligação. Mas, diz respeito, gente, ao Raul Gil. Agora que ele ficou com o Raul de novo, fez contrato de mais um ano, aquela coisa toda, ele quer o Elas Querem Saber de Volta. O quadro das mulheres entrevistando um convidado e o Raul lá, intermediando tudo, sendo âncora do debate. E outra coisa que o Silvio pediu, volta de Tami a esse quadro, que era importante também. E vai acontecer essas duas coisas, o quadro volta e volta com Tami.